Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou falar os resultados do Pan-Americano e Jiu-Jitsu no Gui, certo? Aí veja o resultado da F, aconteceu no final de semana Então, vamos lá Pessoal, no masculino, certo? O campeão absoluto foi o Henrique Secone O peso galo foi Osama Almarwai, certo? O peso pene foi o Kevin Mikhail Korb No leve foi o Deandre Korb No pé na leve foi o Bebeto Oliveira No médio foi o Francisco Cueno, certo? No meio pesado foi o Manuel Ribamar No super pesado foi o Felipe Trovo No pesadíssimo foi o David Cabral, certo? E no pesado foi o Pedro Rocha Então, vamos pro feminino A campeã absoluto feminino foi a Elizabeth Clay Peso galo foi a Jennifer Aquino Peso leve foi a Ana Rodrigues, certo? No pena leve foi a Maí Balnyangen No médio foi a Elizabeth Clay Elizabeth Clay fechou o peso absoluto Ganhou o peso absoluto No meio pesado foi a Thalita Stefani No pena foi a Alex Henriquez No super pesado foi a Natia de Jesus Pessoal, o pódio geral por equipes, né? No adulto masculino foi o primeiro Foi o Pedigo, Submission Fight Aí a GFD ficou em segundo Em terceira a Checkmate Aí no adulto feminino Primeiro ficou a Adrien Arte No segundo a Atos E a terceira a Ares, certo? Então, esses foram os resultados Eu vou deixar o link aqui do site da IBJJF Tem bem detalhado Depois se você quiser ver Tá aqui na... Vou deixar aqui no link Tá bom, pessoal? Eu também espero que você tenha gostado do vídeo Não se esquece de se inscrever no canal aí Ativar o sininho Muito importante Fortalece muito aqui o canal Também deixa o like Se for essa mãozinha aí rapidinho Fortalece muito É que me motiva a fazer mais vídeos pra vocês E também Minhas redes sociais estão na descrição Esse é meu Instagram Mas tá tudo na descrição aqui Vai lá Acompanha meu trabalho Tem coisa que eu posto lá no Instagram Que eu não posto aqui E também Todos os patrocinadores do canal Que ajudam o canal Que me ajudam nas competições Me ajudam nos treinos Estão aqui na descrição também Entra lá no Instagram deles No site deles Dá uma moral pra eles Tá bom, pessoal? Então, vamos juntar Até o próximo vídeo Usss